Sendo bem sincero pra vocês, eu achei esses dois capítulos de Fairytale meio... Caso você não tenha lido na descrição, tem o link da minha parceiríssima Fairy News Entra lá, confere e você vai encontrar não somente isso, mas também várias notícias Inclusive a notícia do segundo filme de Fairytale que será lançado em breve lá na Fairy News Você encontra tudo isso, então acesse o link lá e fique por dentro de todas as novidades do mundo de Fairytale E eu devo ser sincero que lendo lá pela Fairy News eu achei muito mais engraçado o comentário do pessoal Sobre o que aconteceu no capítulo do que o capítulo propriamente dito Eu acho que foram dois capítulos medianos, eu esperava muito mais da Avatar Eu acho que me decepcionei com a Avatar, foi meio bosta, devo ser sincero Eu passei os capítulos ali e foi aquela coisa tipo, ah tá, beleza, legal Foi basicamente essa a minha reação após esses dois capítulos Warlock invocou o Capiroto-san pra ajudar ele, né? Ele é o deus, mas se parece um demônio Tanto é que se você for pegar ele parece uma fusão da mira com o Elfman, né? Meio estranho isso E na boa, esse papo dos caras de queremos que o Zeref reviva, queremos que o Zeref nos lidere Queremos que o Zeref vai tomar no cu, filha da puta Vai se fuder, o Zeref quer que você se foda O Zeref quer morrer O Zeref só quer saber do Natsu Ele não quer saber de mais ninguém Serão, esses dois capítulos não me empolgaram Eu não tenho muito o que dizer Basicamente foram dois capítulos meia boca, na minha opinião E eu sinceramente espero que o Natsu não tenha derrotado aquele deus com somente aquele golpe Beleza, o Natsu tá forte pra caralho Mas derrotar um deus da guerra com um golpe só Aí fica difícil defender quando o pessoal fala de protagonismo em fairy tale, né cara? Eu espero que o deus não tenha sido derrotado e que ele ainda dê trabalho pra galera lá Bom, essa é a minha opinião Se vocês gostaram de alguma coisa, cometa aí embaixo Enfim, esse deve ter sido o pior review que eu fiz Porque foi basicamente isso Foram dois capítulos que pra mim foram meia boca E não tem muito que eu posso falar Não tem como eu estar empolgado em falar deles Porque eu não fiquei empolgado nem lendo eles Como eu vou ficar empolgado fazendo a revisão deles Enfim, mas foram capítulos que É... sei lá Enfim, comenta aí embaixo aí Até o próximo vídeo Falou pra vocês aí, tchau